No começo era tão lindo nossa paixão Ganhei o seu coração Aprendi contigo o que é amar Mas agora convivo com a solidão Sem saber qual a razão Que você não quer mais me amar Se você foi a primeira mulher a me entregar Diga, por que tá fazendo isso comigo? Não mereço tamanho castigo De repente você vir me abandonar Diga, quero ouvir, eu tenho esse direito Tira essa dúvida do meu peito Será que tem outro em meu lugar? Diga, por que tá fazendo isso comigo? Não mereço tamanho castigo De repente você, de uma hora pra outra Vim a me abandonar Diga, quero ouvir, eu tenho esse direito Tira essa dúvida do meu peito Será que tem outro em meu lugar? Só porque ele é rico E eu ganho apenas salário mínimo Isso não faz sentido de você me deixar Meu Deus, como fui me enganar Ela só quis de me aproveitar Pra com outro então Me trocar Não dá pra acreditar Bandida Bandida